ORAÇÕES MILAGROSAS PARA SE FAZER DIARIAMENTE Sétimo dia, agradecendo a Jesus. Obrigado Senhor Jesus por tanto amor. Obrigado Senhor Jesus por estar protegendo nossos passos. Obrigado Senhor Jesus por estar presente em nossa família. Obrigado Senhor Jesus pelos sacrifícios que fizestes. Obrigado Senhor Jesus pela vossa compaixão e dedicação ao próximo. E obrigado Senhor Jesus por fazer-me merecedora do vosso amor. Amém.